Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Shen. Shen, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre normas e padrões éticos. Então é muito importante lembrar três principais conceitos. Primeiro é manter confidencialidade. Segundo, eliminar qualquer tipo de conflito de interesse. E o terceiro, saber lidar ou não usar informações privilegiadas. Isso, vamos começar com o primeiro, né? Confidencialidade. Quando você lidar com finanças, você lidar com uma grande gama de informações sobre o cliente, né? Então, sabe, desde informações cadastrais até informações financeiras, né? Quanto dinheiro a pessoa tem, que movimentações ela faz, esse tipo de coisa. Esse tipo de informações são do cliente e são pessoais. Então você tem que ter um sigilo sobre essas informações. Você não pode divulgá-las. As informações só podem ser divulgadas, eventualmente, por uma ordem judicial, né? Caso o regulador peça na CVM, o Banco Central, por algum motivo de estar lá no suspeito, de algumas... Sim, só suprimente um esclarecimento. Ou, no caso do próprio investidor, a pessoa precisa precisar esse tipo de divulgação, né? De outra forma, você não pode divulgar isso. Você pode, inclusive, ser multado ou levar uma pena de reclusão de um ano a quatro anos. Tem toda a regulamentação, leis complementares que falam sobre isso. Exatamente, né, gente? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o outro ponto que a gente comentou, que é o conflito de interesse, né? Ah, tá bom. O conflito de interesse, sim, é sobre a segregação de atividades, né? É, o Chinese Wall, né? Aham. Vamos pensar, assim... Chinese Wall? Chinese Wall. É eu, né? Chinese Wall. É, sim. Não, exatamente. É, o que é o Chinese Wall, né? Então, por exemplo, você tem, num banco, tem uma parte de Private Banking, que cura de operações, de, por exemplo, funções de aquisição, né? Que é. Se você tem clientes. Exatamente. E você tem uma parte de Research, né? Que é a parte que analisa empresas e escreve relatórios sobre elas, dá uma posição sobre... Para os investidores, né? Uma recomendação sobre comprar, vender ou manter a ação. Então, digamos que uma mesma empresa, né? Ela é coberta pela parte de Research. E, ao mesmo tempo, ela vai lá e foca para o Private, que ela quer fazer uma fusão de aquisição e vai encontrar a parte do Private Banking para assessorá-la, né? Exatamente. Nesse momento, a parte Private Banking, né? A parte de Subprime, o Private Equity, por exemplo, vai saber muito mais informações e passa a ser pessoa que trabalha dentro dessa empresa. Isso, né? E, então, você precisa ter um Chinese Wall, você precisa se separar, porque as informações que o Private consegue aqui não podem chegar na parte aqui do Research, né? Exato. Então, pode ficar influenciando relatório, pode ter informações que não são públicas, né? E isso, você tem que separar as informações. Então, uma coisa que você pode fazer, né? Que seria o correto, além de você não deixar as pessoas conversarem, é no momento em que você foi contratado, a parte do Private para cuidar da empresa, a parte do Research Key para descobrir, temporariamente, né? Por isso que é importante você lembrar daquele vídeo nosso sobre Compliance. A área de Compliance é muito importante para garantir que as informações não fluem de áreas que não deveriam acontecer. Isso, né? O Compliance é responsável para saber qual tipo de conflito que pode ter e falar assim, ah, então, por causa disso, a melhor solução é fazer isso ou aquilo. Certo. E aí, vamos falar o último, né? Isso. Que é sobre informações, não usar informações privilegiadas. Isso, né? Primeiro, vamos entender o que é uma informação privilegiada. É uma informação relevante, só para uma empresa, né? Que não foi tomada pública ainda. Então, quando você tem até esse tipo de informação, pode ter dois fenômenos. O primeiro, que é o Insight Trader e o outro, que é o Frontrunner, né? O Insight Trader é você utilizar essa informação privilegiada para benefício próprio. É, por exemplo, você trabalha numa empresa, você conhece muito bem o que está acontecendo com essa empresa, sobre fusões, possíveis fusões e aquisições, sabe exatamente se a empresa vai atender a expectativa do mercado em relação aos seus resultados, né? Divulgação de resultado, ou acima ou abaixo. E aí, provavelmente, você poderia pensar, puxa, eu poderia usar essas informações para benefício próprio seu, por exemplo, comprar uma ação ou vender uma ação antes dessas notícias se tornar público. Isso não pode fazer dentro da padrão ética. Exatamente, né? E outra coisa é o Frontrunner, que é assim, você aproveitar essa ordem de um cliente para lucrar com isso, para benefício próprio, né? Por exemplo, se você trabalhar numa instituição ou que envolve corretora, por exemplo, você sabe que tem um cliente, vai assumir uma posição grande de ações e com certeza, quando alguém assume uma posição grande de ações, a demanda aumenta e como é muito rápido, o preço tem que subir. Você sabendo isso, você poderia pensar, puxa, porque eu não poderia comprar essas ações antes ou comprar junto com ele e quando o preço subiu, aí eu saio da minha posição. Isso também não pode fazer. Exatamente, né? Então, o melhor jeito de lidar com as informações tributárias já é assim, não divulgar, não utilizar para benefício próprio e quando as informações forem divulgadas, tem que ser divulgadas para todo mundo, né? De forma igual. Então é isso, né? A gente tem que aprender um pouquinho sobre as normas e os padrões éticos. Se vocês gostaram, curta a gente aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!